Aqui é isento de IPVA, eu tirei aqui o nada consta, né? Tá tudo ok, ó Esse cara da fiscalização aí, marca colado, né? Agora no carnaval tá acerrado, entendeu? Vim logo cedo pra não ter fila aí do pessoal viajando Na volta não tem ninguém vindo Então pronto, amanhã é do mesmo jeito Vou colocar o produto na piscina, amanhã vou retirar, né? É um gasto enorme De carro pra ali e voltar, entendeu? Mas devido a cirurgia tá com quase um mês que eu não vou lá E tem que ir obrigatoriamente Olha a pista boa aí pra correr, né? Retão aí de dois quilômetros Lembrando que aqui é uma Xerox KJ 2006 Brindada, preta Tem 100 mil quilômetros rodado e só tem dois riscos nesse carro Esse carro aqui era de um cara que deixou guardado quase a vida toda aí Teve problemas? Teve A maioria foi solucionada já Só porque o carro tava parado Olha o policiamento aí ostensivo aí Um federal lá na frente E um estadual atrás A pessoa tem que andar dentro da lei, cara Eu aviso sempre pras pessoas Eu não conheço um cara pra andar dentro da lei como eu, sabe? Esse carro aqui nunca passou em blitz, né? Nunca peguei estrada com ele, nem nada Primeira vez Corre o risco até de quebrar, né? Porque eu não conheço o carro, né? Lembrando que é um carro blindado Tem três toneladas Um peso de uma Hilux e meia aí, né? E é um carro muito bruto Muito bruto, pesado, sabe? Você tem que ter muita responsabilidade Pra andar num carro desse aqui Você não pode Mesmo com quatro ABS nas rodas e tudo mais Mas não é confiável Você não para de uma vez assim Porque é um peso danado, né? Galera ciclista Me fazendo inveja aí Então tem que andar sempre com distância Tá entendendo? Você bater num carro Num cara com um carro desse aqui Não sobra nada, sabe?